A gente iniciou ontem a vacinação da segunda dose para a faixa etária de 72 anos. Hoje a gente está dando continuidade da letra K-A-Z e aqueles que não teve oportunidade de vir ontem podem estar vindo hoje para essa faixa etária de 72 anos, a segunda dose. É agendado? Não precisa de agendamento, é demanda espontânea. A informação, se a pessoa vai receber, se está na fase dela, está naquele cartão que ela recebeu no início? Sim, ela está no cartãozinho, tem um aprazamento, a gente está adiantando um pouquinho a questão das doses, né? Então, se já tem mais de 21 dias, esse intervalo é permitido pelo Ministério da Saúde, ele pode estar vindo receber essa dose. Agora me fala uma coisa, aquele pessoal mais distraído, 75 anos, 76, 74, que não vacinou, se chegar a vacina? Pode estar vindo, que a gente vai estar vacinando também essa segunda dose. Como é que está essa procura da segunda dose aqui em Goiânia? A procura está um pouco baixa do esperado pela vacinação da primeira dose, então a gente está fazendo essa repescagem do pessoal que perdeu, pode estar procurando a gente e o pessoal de 72 anos que venha também. Quem já tomou a primeira dose? Está marcado para tomar a segunda, pode vir tomar. O que tem que trazer? O comprovante da vacinação da primeira dose, o comprovante de endereço e o documento pessoal com o CPF, foto. Pois é, então está aí, pessoal, é só chegar, estamos aqui na área 1 da PUC, lá no shopping Passeio das Águas, também está ocorrendo a vacinação. 72 anos para cima, pode chegar a receber a segunda dose e a expectativa é boa, que estão chegando mais doses aí, logo, logo mais gente vai ser imunizada.